Oi gente, tudo bem com vocês? Existem muitos pedidos lá pra eu fazer a salada de abóbora Embora seja uma coisa muito simples O pedido de vocês é sempre uma ordem Então eu vou fazer, vou mostrar como é que eu faço Espero que vocês gostem, bora lá? Oi gente, pra fazer essa salada Eu vou utilizar a metade de uma abóbora Aqui eu tô utilizando uma moranga Ela tem a casca bem dura Gente, ó, tá vendo como tá amarelinha por dentro? Eu vou pegar essa metade aqui Eu vou limpar, tirar toda a semente Uma dica A seguidora me deu a pano de prato embaixo Eu acho que dá Eu vou tirar a casca Gente, como pra descascada é bem mais prático Mas é tão bom você partir fresquinho assim, ó Dá um pouquinho mais de trabalho, lógico Metade de uma abóbora dá bastante salada, tá? Então se você morar sozinho Ou só você, de repente, gosta Faz a metade, tá? Ó, agora eu vou cortar menorzinho assim Desse tamanho assim tá bom, ó Cozinhar no vapor pode ser, viu gente? Eu vou levar em consideração que nem todo mundo tem a panela Cozinhar no vapor Eu vou cozinhar na água Pra que todo mundo consiga fazer Mas Você pode fazer no vapor Gente, tá aqui Agora eu vou lavar Vou passar uma água aqui Gente, eu vou vir aqui Vou pôr uma colher de sopa Bem rasa aqui de sal, tá? E agora completar com água E levar pro fogo Ó, gente O garfo entra Mas não tá assim Nossa, tá derretendo Não, tá macia É hora de desligar Escorrer essa água Eu não passo água fria nela Ela vai esfriar sozinha Ó, gente Eu escorri toda a água E agora eu vou colocar aqui Vou deixar Até ela parar de sair essa fumaça É bom fazer um pouquinho antes Do horário do almoço Do jantar, enfim Pra que ela possa ter um tempo aí Pra perder essa caloria toda Caso você esteja com pressa Precise que ela esfrie rapidamente Leve um pouquinho na geladeira Essa história de que coisa quente na geladeira estraga é mentira No máximo vai gastar um pouco mais de energia Aí depois que ela estiver fria Nós vamos temperar Se eu temperar ela assim O que que vai acontecer? Ela vai quebrar muito Então Se eu passar água fria nela Ela vai perder muito do sabor Gente Ó Já esfriou O que que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar pra temperar Azeite Um limão grande Ó O limão Eu vou com um garfo aqui no meio Ó E Vou torcendo ele aqui Que solta fácil O caldo Gente Aqui eu tenho Meia cebola pequena Cortadinha na vertical Tá gente? Não é de rodela não É na vertical Um dente de alho pequeno Cortadinho Cebolinha Salsinha A gosto E eu tenho Metade de uma pimenta Dedo de moça Tá? Eu vou colocar aqui A gente já cozinhou Essa abogura Com sal Agora a gente vai colocar Uma colher de sorveteria Rasa De sal Tá? E depois a gente vai experimentar Pra ver se tá tudo ok Azeite Mexer Com delicadeza Tá gente? Ela já tá fria Ó Provar o sal Gente Tá uma delícia Eu espero muito Que vocês gostem Tá muito bacana Olha só gente Hoje não tem a preta Hoje sou só Eu E a avó Que já tá Comendo Ó Vocês pediram muito E eu atendi A salada de abóbora Ó Fica bem Durinha Não tá Não tá aquelas coisas Mole Tá gostoso Um peixinho Um peixinho engrelhado Tentando ser mais saudável Essa semana Gente Que eu tô Toda lascada Hum Peixinho aqui Super simples Mas fica tão bom Ó Abóbora Que bonita Amarelinho Bem amarelinho A preta adora a salada Ela vai ficar com vontade Vocês estão servidos Essa pimenta dedo de moça vermelho Dá um sabor delicioso Eu Deixo na geladeira Não tá pro ar bem fechado Até por três dias Eu vou consumindo Não chega a durar três dias não Tá? Essa quantidade Mas Se você Comer menos Faça só a metade Porque rende bastante Um grande beijo Espero que vocês gostem da receitinha É simples Vocês pediram Eu fiz com todo carinho do mundo Um grande beijo